Outra coisa, por exemplo, que faz você ter um impacto maior, você traz mais impacto para o seu beat, é justamente você pegar e dividir o seu beat, além de você dividir ele, você colocar algumas pausas ou efeitos que indiquem para a pessoa que está vindo o drop, beleza? Então vamos supor, vamos supor que a gente está na introdução. Na introdução, geralmente, eu deixo somente o instrumento melódico ou instrumento harmônico tocando, né? Ou seja, sem percussão nenhuma, sem grave nenhum, sem nada. E aí, de repente, eu dou uma pausa e fica um silêncio na música. E isso, inconscientemente, já na cabeça do cara que está ouvindo, ele já fala assim, porra, caramba, já está vindo alguma coisa, está vindo o drop, como a gente chama, né? Na música eletrônica se chama muito drop, em outros estilos também. E isso é muito importante porque, às vezes, a pausa que você dá ou até mesmo o efeito que você coloca é o que cria toda aquela emoção que você traz com o drop. O drop pode ser o refrão, às vezes tem música que não tem refrão, é só um pico de energia, por exemplo, onde o MC pode, MC ou cantor, né? Pode se expressar melhor. Então é mais ou menos dessa forma que a gente trabalha, beleza, rapaziada? E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti